Shalom, meu povo, eu vim aqui resolver os nossos trabalhos de taxa, de toda coisa que a gente tem que pagar, e aí, eu resolvi trazer vocês daqui. Nós conseguimos uma pessoa tão maravilhosa para nos atender, sabe, e ela foi assim, ai, nós rapidinho, olha só esse pé de mamão na entrada dessa casa, que legal, né, e foi assim, bem, assim, bem explicativa, sabe, é tão gostoso, né, meu povo, quando a gente chega, olha, aqui é um negócio de St. Anna, Catholic Church, Camino Service, é aqui, é uma igreja, é tão bom quando a gente chega assim, num prédio governamental, não é, um prédio assim, é, é, para servir a comunidade, não é, e você é tão bem recebido, A pessoa se preocupa com você, a pessoa diz para você, tipo, é, é, a pessoa diz para você, para você não se preocupar, não é, que tudo vai sair bem, tá aqui, olha, é uma igreja católica, e é bonito, hein, Olha aqui, olha aqui, é, assim, uma cidadezinha, sabe, mas é, 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 é tão gostoso, eu acho que é por isso, que aqui nos Estados Unidos, as coisas funcionam, sabe, bem, é porque cada, cada cidadezinha, por exemplo, vamos dizer que seis cidades pequenas, elas têm, olha só que lindo esse prédio, ó, é uma entrada, eu acho que é uma igreja, é, Santana, Então, ela, em cada, tipo, seis cidadezinhas, elas formam um condado, e esse condado, esse condado tem, tem um, a cidade, né, a prefeitura desse condado, mas cada cidadezinha tem seu prefeito, mas só que tem um prefeito maior no condado, e esse aqui é o condado de Palm Beach, é um condado, assim, é, é, é muito, muito organizado, sabe, meu povo, porque tudo é pequeno, Jerusalém é assim também, Jerusalém é muito organizado, muito seguro, muito limpo, eu levo vocês, né, à noite, por exemplo, aqui no condado de Palm Beach, eu não tenho coragem de vir aqui sozinha, tipo, meia-noite, andar por aqui, filmar, eu não tenho, mas, lá em Israel, lá em Israel, você pode fazer isso, e é muito gostoso, meu povo, eu tô filmando aqui pra vocês, e andando, e falando, sabe, porque ontem a gente falou sobre umas coisas, umas coisas assim, que dizia que tudo aqui é transitório, sabe por que que eu falei aquilo, num quadro tão bonito, que de água, né, podia ter falado outras coisas, mas é que isso estava no meu coração, porque a gente se preocupa tanto, tanto, sabe, com a nossa, com o nosso dia ainda, que a Bíblia diz, que cada dia tem os seus, tem os seus, seus jogos, cada dia tem seus problemas, né, então, nós não nos devemos preocupar, a preocupação, já tá dizendo a palavra em português, português é tão bonito, né, meu povo, porque ele diz, olha, você se preocupa antes, uma preocupação, 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 e às vezes quando chega lá, que você vai resolver aquilo, e você resolve, sabe, Deus, né, põe seus anjos a nos auxiliarem, aí você diz, puxa vida, será que valeu a pena a minha pré-ocupação, não a minha ocupação, eu podia ter me ocupado de tantas coisas, mas eu me ocupei com problema, muitas vezes nós nos ocupamos com problema, sabe, é um problema, às vezes é o pior deles, né, que é o familiar, né, porque problemas financeiros todo mundo tem, até uma música, né, do Roberto Carlos, que ele diz para a tia dele, olha, é, como é, em Ipanema, em Paris, não sei como é que ele fala, todo mundo tem problema, olha que lindo, é um banco, olha, olha só que banco lindo esse, você senta aqui, aí tem esses bocaizinhos, né, eu acho que esse aqui é o banco dos namorados, né, aí você senta aqui, ó, olha que lindo, eu vou fazer de longe, tá, olha, olha, olha que ideia, olha, é feito no muro, puxado assim, as madeiras, nós temos imposto, a beleza é o bocaizinho, meu povo, que tá em cima, então, isso nos diz, que esse banco nos fala, que com uma planta você faz uma beleza dessa, sabe, com umas madeiras até usadas, olha, eu vou atravessar, tá no vermelho, então, e, o que nós temos que nos preocupar, meu povo, sabe o que é? É com a nossa vida eterna, não é com a passageira, é com a passageira também, porque aqui nós temos que deixar um legado, mas, assim, a ocupação prévia, porque a vida nossa que nós estamos vivendo, o nosso presente, é a nossa ocupação, não é? Então, se nós deixássemos a pré-ocupação e nos ocupássemos de resolver os problemas nesse dia, é assim que a senhora falou assim pra mim, aí, por isso que eu tô falando isso pra vocês, ela disse assim, olha, o passado passou, só que, né, as taxas que você não sabia que você tinha que pagar, olha que lindo, né, bonito, você vai ter que pagar, não é porque você não sabia que você não tem que pagar, é tipo assim, você vai assinar um negócio num banco, e aí tem aquelas linhas lá embaixo, bem pequenininhas, né, aí você não lê, eles fazem de propósito, aí você vai e assina aquele negócio, né, aí, quando é no final das contas que você vai terminar o seu pagamento, aí você, eles dizem, não, mas tem mais isso, mas como que tem mais isso? Tem, tá aqui, olha, tava lá nas linhas pequenas, então, é tipo assim, não é porque você não leu que você não vai pagar, entende? Ai, aonde é que eu estou? Eu já vou voltar. Assim, não é porque você não leu direito que você não vai ter que pagar, é o que eu estou fazendo aqui na América, são coisas que nós não lemos que nós temos que pagar, então é assim, isso, aí ela disse uma coisa assim, isso você tem que se ocupar agora, doravante, você já sabe, então comece a consertar as coisas de hoje, olha só, comece a consertar esses fins de hoje, né, e aí você vai andando uma vida, é assim com a nossa vida, meu povo, nós temos que começar hoje, olha, se nós temos, viu que o Brasil, né, e tantos países passaram por essa pandemia, aí eu já vou dobrar aqui, porque aqui já está chegando assim, parece que perto de um lugar grande, não, eu já vou voltar por aqui. É assim, ó, quando você, você começa, quando você tem o entendimento que você tem que ter a Bíblia, a Torá emete, como a nossa, você sabia que eu gosto dessa frutinha? Olha só, ela é uma frutinha tão boa, ó, e tem, tem hundred, tem muitas aqui, e quando você se dá conta que aquele que ele criou fez o seu manual, ele fez a bula, ele criou o homem, de acabar, ele fez uma bula, uma diretriz, um ensinamento, aí ele disse, olha meu filhinho, se vocês andarem segundo essa diretriz, que nem a mulher me deu ali, ela falou, não, isso é tão fácil, olha, a senhora faz assim, 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 de hoje por diante. Então, na hora que nós descobrimos, pare de pensar no passado, porque o passado passou. Nós não temos poder sobre o passado, mas o presente está nas nossas mãos. O presente, nós acordamos cedo, tomamos um banho, colocamos a mochila nas costas, e nós vamos pedir direção de Hashem, nós vamos pedir direção do rei dos reis. Ih, meu povo, eu estou caminhando e parece que nós estamos chegando, já é no mar. Para onde eu ando nessa cidade, eu desemboco no mar, que coisa. Vamos lá, né, mas nós não vamos para lá, não. Olha só, que coisa linda. E acho que eu estou andando, porque, como eu não estou com tempo de caminhar agora, então, já que nós viemos resolver essas coisas aqui, em Palm Beach County, eu já vou logo caminhando com vocês. Olha, ali é um clube de pescar. Olha só, olha só essas casinhas aqui nos Estados Unidos, eu acho que é muito bonito, viu? E, pega. Então, é assim. Vamos começar de hoje. Olha, em qualquer lugar, você pode comprar, ou você pode ganhar. Melhor comprar, né? Uma boa Bíblia. E aí, você vai aprender a torar, porque ela diz como é que você tem que andar. Ela nos fala, ela é uma luz para o nosso caminhar, não é? Olha, se você lê-la com o coração aberto, desarmado, ela vai se revelar a você, sabe? É como, eu não sei se eu já contei para vocês, que tinha uma rainha em um palácio, e tinha um plebeu, um homem que andava, e era apaixonado pela rainha. Então, era um segredo, o amor que ele tinha para, com a rainha. E aí, tinha dias que ele estava com tanta saudade da rainha, olha que lindo esse escrito. Tanta saudade da rainha, que ele ficava passando na frente do palácio, de lá para cá, daqui para lá. Aí, a rainha via, e aí, quando a rainha via que não tinha muita gente por perto, ela ia e abria a janela dela rapidinho, colocava assim o rosto para fora e sorria. E aquele homem sabia que ela sabia que ele estava andando ali. E ela sabia que o homem estava andando ali para vê-la. Então, ela se revelava aquele homem. Assim, meu povo, é a Torá de verdade, meu povo. Ela é exatamente assim. Você começa a lê-la com sinceridade de coração, sabe? Você começa a abrir, você começa a investigar, você começa a chegar na Torá, na Bíblia, assim, com prazer, com amor, querendo a sabedoria que ela tem para lhe revelar, querendo os seus conselhos. E quando você estiver assim, é assim, com muita sede daquela sabedoria, com muita sede daquele conselho. Aí, sabe o que acontece? Ela abre a porta rapidinho, ela abre uma janela, assim, como eu estou abrindo. Olha, tem gatinhos aqui também, igual em Jerusalém. Aí, ali já está o mar, olha só, já está aparecendo uns barquinhos por ali. Eu nem estava vendo que ali é o mar, meu povo. Olha só, está vendo ali? Ih, já tem umas mulheres se trocando aqui no meio da rua. Mas tudo pode aqui, né? E os homens só olhando, babando. Olha, as mulheres se trocando. Então, quando ela descobrir que você está assim, apaixonado por ela, ela vai ser revelada por você. Mas é rápido. Parece assim, quando acontece um relâmpago. Sabe quando dá um relâmpago? E de repente desaparece. Assim é a Torá revelando-se a nós. Olha, mas é maravilhoso. Você fica com aquele, com aquela palavra, que ela abriu a janela para você ver. Essa é tipo, ter aquela revelação, você fica muito tempo com aquela palavra. Fica aquele dia, aquilo fica mastigando. Você fica mastigando aquilo. Sabe, se lembrando, se puxa a vida. Parece que quando eu estava lendo isso ou aquilo, eu já tinha lido muitas vezes. Eu já tinha lido muitas vezes. E eu não tinha percebido. Eu não tinha percebido ainda a beleza dessa passagem. Parece assim que ela saltou da página. Vocês já tiveram essa experiência? Pois é, meu povo, nós temos essa experiência. Então, nós ocupamos-nos de pôr aquele ensino na nossa mente. E partir a partir daí. E andar a partir daí. A partir daqueles ensinamentos do passado, passou. O passado deixa para lá. Nós temos que administrar o nosso presente. Então, eu estou me esperando aqui, para me atravessar. Olha lá que bonito aqui. Aí eu vou atravessar, porque os carros não param. Eu estou administrando essas coisas. Ali, eu acho que eu vou voltar por aí. Talvez ali parece que é o mar. É tão bonito, né, de eu mostrar para vocês. Mas só que o meu caminho é para lá. É. Aqui é... É um centro de artes. Aqui. Né? Olha só que bonito, meu povo. As pessoas deixam o carro aqui. E já vão para lá, olha. Lá onde estão os barcos, está vendo? Lá ali. São os barcos. Qualquer hora dessa, antes de eu voltar. Eu vou... Eu vou... Vou trazer vocês aqui. Você para o carro aqui. E põe aqui, olha, o seu cartão. E aí, pronto. O carro aqui nada é de graça. Tudo é pago. Tudo é pago. Maria Alice. Mary Alice Fortin. Vai, acho que é. Isso aqui é um centro de artes. A Mary Alice. Maria Alice. Ó, se fosse ler em português, seria Maria Alice. Ah, pertence àquela escola. É uma escola católica. Saint Anna. Ixi, eu acho que é a escola Fontana, se fosse em português. E tudo isso aqui é deles, olha. Uh, é. É, o negócio aqui, né? Né? Olha lá, tem até uns... Tem uns Tiffany que não dá para você ver. Mas é bonito o negócio aqui. Ih, e... Olha, Saint Anna Católica Church. Ah, é uma igreja católica e uma escola. Legal, né? Eu já vou deixar vocês. Sabe por quê? Porque tem muito tempo vocês gastando o tempo de vocês. E a única coisa que eu queria passar para vocês era essa. Deixem as pré-ocupações. Vamos nos ocupar de consertar o dia de hoje. De consertar a situação de hoje. De consertar o tratamento com as pessoas hoje. Porque se nós consertarmos, conseguirmos, né? Com a ajuda de Hashem, consertarmos hoje. Tudo ficará consertado. Tudo seguirá bem. Comece a arrumar suas taxas hoje. Que daqui a um ano, você vai estar dormindo em paz, meu povo. Ai, meu Deus. Era para eu ficar tão triste, sabe? Mas olha, a gente tem que rir. O que não dá para chorar, dá para rir. Eu disse, olha, é rindo que a gente pode resolver as coisas. Olha só. Aqui é a entrada. É, aqui tem uns prédiozinhos também, né, povo? Não é como a nossa Jerusalém, né? Mas tem uns lugares ali. Isso aqui tudo é escola, vocês acreditam? Olha, é esse quarteirão todinho lindo para lá. Deve ser uma escola muito antiga. Aqui está escrito, deixa eu ver aqui. O que é que está escrito aqui? Eita. Está aqui, olha. Menino! Acredite! Ela foi dedicada em março, em 15 de março de 1896. Quer dizer, 1996, fez 100 anos. Eita! Elas foram das filhas da American Revolution, em 1986. Olha, eles mantêm o povo, né? Por isso que é nesse lugar aqui um quarteirão todinho e mais o outro, a escola. E o nome da rua ainda é Oliver Avenue, Avenida Oliva, Avenida Azeitona, se fosse em português. Não é? Está aí, olha, Santana. Santana. Esse nome, Santana, aqui nos Estados Unidos, tem um valor que vocês precisam ver. Quando chega por aí e diz assim, Santana, assim, ah, é o cantor, o guitarrista. Eu acho que é por causa dessa escola aí. Olha só. E ali é bonito, viu, meu povo? E ali é bonito, viu? Eu vou só ali com vocês rapidinho, para vocês verem um pouquinho do mar. O mar é ali, olha só que lindo. Eu vou ver se eu vou ali, né? Só mostrar para vocês para terminar aqui essa caminhada bem ali, tá? Porque eu acho que eu não tenho mais, eu não tenho mais, é, é, suficiente memória. Né? Mas eu vou levar vocês até ali, assim. Porque nós começamos a caminhar pelo outro lado, neste ponto. Lembra que eu mostrei para vocês esse, esse, esse cajueiro? Ô, esse mamão, olha só o mamão. Na entrada de uma casa, tá vendo? Na entrada da casa, eles colocaram mamoeiro. Gosta de mamão, hein? Papaya. Olha, meu povo. Lâmpada para meus pés. Dizer a tua palavra e luz para o meu caminho, quando tudo está certo, meu povo. E quando der errado também. Nós podemos olhar para a Torá. Se deu errado, o problema é todo. Se deu certo, né? Nós estamos envolvidos. Olha, olha só ali, já é um outro canal. Ó, lá. Então, meu povo, por que nós nos ocupamos com hoje? Não necessita nos preocuparmos com amanhã, né? Com o futuro, quanto ao passado. Não temos nenhum poder para mudá-lo. Porém, quanto ao nosso presente, nós podemos redefiní-lo. Com a Torá emete na nossa mente. E nós poderemos, no final do dia, dizer... Lâmpada para meus pés. Meu Deus, é a tua palavra. E luz para meu caminho. Passamos nesse versículo. Nosso lema. Shalom, meu povo! Boa!